Dubai Agora tem camarote, no baile, no baile, agora tem camarote No baile, no baile, aqui no baile, só que nem a oeste Agora tem camarote, agora tem camarote Não tem hora certa no baile, mas é um bicho Olha os amigos lá em cima jogando dinheiro, dinheiro do camarote É mulher, e hoje tu tá com sorte No baile, 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 no baile Tá ligado, a firme é fã Só que nem a oeste No baile, no baile, agora tem camarote No baile, no baile, aqui no baile, tá que nem a oeste Agora tem camarote, agora tem camarote Não tem hora certa no baile, mas é um bicho Olha os amigos lá em cima jogando dinheiro, dinheiro do camarote É mulher, e hoje tu tá com sorte E hoje tu tá com sorte E hoje tu tá com sorte E hoje tu tá com sorte